Oi, garela! Tudo bem? E eu tô remando, graças a Deus. Mas vai ficar tudo orar e te manipular. Se você tiver que te indivindicar. Tem vários profissionais de saúde mandando zap pra eu, pedindo pra dar um recado pra vocês. Por exemplo, não é hora mais de viajar. Para! Para! E stop! Stop! Não pode viajar. Sabe, as pessoas estão entrando em pânico, pegando o carro e eu vou pra casa da minha mãe em Minas, eu vou pra praia. Não, gente! Não tá na hora. É hora de ficar em casa. Porque você pode estar contaminado e vai levar o vírus lá pra uma cidade do interior que não tem nenhum caso. Ou pra uma praia. Ah, mas eu não tô contaminado. Mas lá no pedágio, você pode contaminar com a pessoa. O vírus tá lastrado, gente. Vamos ficar em casa. Não é hora de viajar. O vírus, ele veio de um país rico. E nós é país pobre. É! Agora, tem muito rico viajando e levando o vírus para os pobres, pra outros ricos. E tem muita gente que não é rico e tem carro que tá levando pra outros lugares. A ordem é fique em casa, gente. Ó, tá vendo? Ó, a luz. Já tá com problema de luz. Aqui tá, na minha comunidade, já tá assim, priscando. Sabe por quê? Ó, priscou. Sabe por quê? É muita gente dentro de casa, assistindo televisão, carregando celular. Vamos economizar energia pra não acontecer o pior. Outra coisa, gente. Água. Tamo gastando muita água porque tem que lavar a mão 20 segundos. 20 segundos, né? Então, então, assim, e tem que tomar banho também. Mas vamos economizar nos banhos pra não virar um caos e não faltar água. Ok? Ok? Maquiagem, ok? Sobrancelha, ok? Não viajar, ok? Ficar em casa, ok? Economizar água, ok? Economizar luz, ok? Ah, então tá bom. Eu agradeço. E os brasileiros todos agradecem também. Vamos sobreviver, gente. Respeita, respeita. Esse é o momento de ficar quieto. Porque senão, esse vírus pode alastrar. Beijo pra você. Obrigada pela atenção, ó. Com você aqui no meu coração. Ih, a luz tá acabando aqui. Rupitosa.